Vem fazendo a jogada da equipe do Vitória. Cáceres olha o chute e o gol! Gol do Vitória! Cáceres, 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 camisa número 7 a 8 minutos do primeiro tempo. Surpreendendo a defesa do Internacional na primeira chegada. Olha um biquinho por cima. Me pareceu adiantado o Alisson. E o Vitória não quis nem saber. De biquinho, Cáceres botou por cobertura e foi pra festa. 1 para o Vitória, 0 para o Internacional, Mário Marcos de Souza. Repetição de um velho filme desse brasileiro. A defesa do Inter se descuida. Um time adversário com uma única chance, faz gol. E dessa vez o Alisson estava muito adiantado, completamente descuidado. Não esperava esse toque, foi espreendido. Encontrou bem o Escoco. Na direita tem o Otávio. O Escoco vai fechando para o meio. Caiu é falta para a equipe do Inter. Foi empurrado pelo Neto Coruja. Falta para a equipe do Internacional de uma boa posição. Veja de novo ali como o Neto Coruja desequilibrou o Escoco. Tem uma boa oportunidade agora o Internacional na bola parada. E vamos ver quem vai para essa bola. Autorizado, D'Alessandro. Gol! Gol do Internacional! D'Alessandro cobrando falta. Veja de novo no contrapé do goleiro. Bola a meia altura por fora da barreira como manda a cartilha da cobrança de falta. Bateu e foi para a festa. Empata o Inter no estádio do Vale. Vem descendo o Otávio. Abriu a jogada para a Gabriel. Bola para a Damião e um bolão para a Damião. Cruzou para o meio da Alessandro. Girou, tirou a marcação. Bateu e é gol! Gol! Gol do Internacional! D'Alessandro Maestro, camisa número 10. Veja que passe do Gabriel. Leandro Damião não foi egoísta. Tocou bala para o meio. E olha a categoria de D'Alessandro. Girou, limpou. Não tinha espaço para a canhota. Foi de direita no cantinho. Vira o jogo o Inter aos 28 minutos e meio. De novo ele. D'Alessandro. Dois para o Internacional. Um para o Vitória. Mário Marcos. Mais uma vez ele. Mais uma vez com grande categoria. Recebeu ali e fez o que o jogador superior faz. De novo o Ayrton. Levantamento para a área. Era para o Dinei. Escorou de cabeça. Está livre. O Cáceres bateu. Golaço! Gol do Vitória! Cáceres! 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 Camisa número 7. Na marca de 27,5. Um golaço! Golaço! Pega de perna direita. Um foguete se esticou. Todo Muriel não conseguiu achar. O Vitória empata de novo no estádio do Vale. Dois para o Internacional. Dois para o Vitória. Nesse golaço do Cáceres. Mário Marcos de Souza. Eu falei que o jogo estava perigoso para o Inter. Porque o Vitória atacava. E atacava com perigo, com velocidade. Ocupava o campo do Inter. Insistia. E acabou empatando. E o Cáceres resolveu essa noite fazer dois só golaço.